Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Hidrete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê o joinha. Não se esqueçam, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueçam também do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Hoje eu vou ensinar pra você uma poderosa oração infalível pra você trazer o seu amado ou a sua amada de volta definitivamente. Você faça essa oração por nove dias seguidos. Fé, pensamento positivo. E é ótimo que você compartilhe. Deve compartilhar essa oração e assim ela ficará mais forte pra você e pra quem a fizer. Uma oração poderosíssima. Quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Feto, Tudo é Crença com Hidrete Freitas. Assim você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas. Pra todos que me perguntam qual a corrente espiritual que eu trabalho, se é umbanda, candomblé ou quimbanda, eu respondo assim. Faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de umbanda, se for necessário nos fundamentos de quimbanda também, há 44 anos. Caso você necessite de algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida e deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp estão abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bujos. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Vamos à oração. Saravá-umbanda, saravá-umbanda, pelos poderes emanado dos senhores Exus e senhoras Pombas-Giras, que minha imagem faça-se presente na mente e no coração de fulano de tal, para que esse nunca mais me diga não. Faça com que fulano de tal sinta um imenso amor por mim e um desejo profundo de viver comigo definitivamente. A força do universo está trazendo você, fulano de tal, para minha vida definitivamente. Com dois olhos eu te vejo, com três eu te prendo, com o meu anjo da guarda, peço que fulano de tal sinta minha falta e volte correndo para os meus braços, disposto a viver comigo definitivamente e me fazer feliz. e que fulano de tal também sinta muito feliz me amando e sinta-se completamente alegre na minha presença. que fulano de tal não consiga ter nenhum sentimento por outra mulher que não seja eu. Senhores Exus, senhoras Pombas-Giras, quero que atenda o meu pedido e realiza o meu desejo. Eu quero que fulano de tal venha carinhoso, romântico comigo em nossos momentos a dois. Eu decreto que fulano de tal venha completamente apaixonado. Peço ao infinito, ao poder do universo, que fulano de tal me procure ainda hoje. Peço aos poderes dos senhores Exus e senhoras Pombas-Giras, Que leve a minha imagem para dentro do coração de fulano de tal. E que ele sinta uma saudade imensa e um amor tão grande por mim. E venha definitivamente. De corpo, mente, alma e espírito. Assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Mais uma oração inédita para você. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos.